O que houve, meu pai? O senhor quer ver a pepita de ouro, é isso? Cadê o meu baú? Cadê o baú? Cadê o meu baú? Passa em cheira! Passa em cheira! O que foi, senhores? Alguma coisa com o coronel? Onde é que tá o baú que tava aqui dentro? Eu não sei de baú. O que aconteceu, Guilherme? Algo com o nosso pai. Nós fomos roubados! Alguém entrou aqui e levaram a pepita que ia salvar nossa fazenda!